O avião no sertão, o boi brabo, o salvadinho, o boi temido aí por toda a raquirama. Todo raqueiro tem um sonho de correr esse boi, que tem tantos amigos meus aí de fora. Rapaziada lá, da Paraíba, que correram ele agora recente, perderam. Dois amigos lá do Ceará, que estão com a corrida marcada. Eita, o boi velho, saiu o gadim, brabo e muito assombrado. Já deu prazer a seu dono, dentro do mato fechado. Quebrando muita madeira, já deu diversas carreiras, e ainda não foi pegado. E toda vez que ele corre, pois só aumenta a folia. Estou aqui novamente, que era tudo que eu queria. Um mês amigo encostado, quem sabe hoje não é pegado. Talvez hoje é seu dia. Ô, boi velho, boi velho, tá do lado de aqui. Rapaziada, aplaudindo e vibrando. Rapaziada vibrando, boi velho querido por muita gente, admirado por todos. Só que eu digo, eu admiro o boi, tiro o chapéu pro boi. Agora, eu sou fã mesmo, é dos vaqueiros que vem correr o boi. Porque o homem que vem correr o boi desse aí, ele é mal assombrado. Pode dizer que tem o costume de fazer o serviço. Um boi desse aí, o cabaco vem com um boi desse aí. Ele vem na maior consciência do mundo, que é a maior empeleitada que ele já teve no mundo do gibão. Ele nunca vestiu o gibão, pra tirar uma empeleitada maior do que essa daí. E o cabaco vem, sabendo que é duro, sabendo que o boi vem pegar. Então o cabaco também tem que apladir um gão desse. Muito bem. Tamo junto, fé em Deus e fé na tarde, é nóis. Tchau, tchau.